Vamos lá com o Alfredo? É, meu amigo, dezembrão, o bicho pegou. Só fazendo uma correção, eu havia dito que pela matéria foram 14 homicídios, mais um 15, só que na verdade o Alfredo fez corretamente, até me corrigiu, 16 homicídios em Três Lagos. Então obrigado Alfredo e a nossa coordenadora de jornalismo, a Kelly Martins, que também está nos acompanhando. O Alfredo, adolescente atropelado por caminhão lá na Guilhermina Esteves é identificado e segue internado na UTI do Hospital Auxiliadora. A informação está contigo. É, Israel, vamos atualizar esse caso porque ele aconteceu antes de ontem, quando um adolescente de 17 anos estava indo para a residência dele, lá no Jardim Maristela, quando acabou atropelado por um caminhão caçamba, caminhão esse, que estava fazendo sentido do ginásio de esporte, sentido do cemitério, quando, no mesmo sentido, esse adolescente teria se desequilibrado ali da bicicleta ao tentar fazer uma ultrapassagem a outra bicicleta, fora da faixa de ciclista, acabou caindo debaixo desse caminhão, foi atropelado, socorrido em estado grave para o Hospital Auxiliadora, e desde então não se tinha identificação desse adolescente. Ontem, entrei em contato com o SAMU e também com o Hospital Auxiliadora. A coordenadora de serviços e gestão do SAMU confirmou o socorro, mas que, no momento do atendimento, esse adolescente estaria sem a documentação e não foi possível fazer a identificação. E, após um período, o Hospital Auxiliadora nos respondeu por meio de nota, informando que os pais desse adolescente de 17 anos teria ido até o Hospital Auxiliadora e acompanhado o filho após levar os documentos dele para fazer a ficha cadastral e fazer a identificação corretamente dele. Esse adolescente de 17 anos estava retornando do colégio. Quando acabou sofrendo esse acidente, o motorista do caminhão, em estado de choque, acabou saindo do local junto com o caminhão, também devido à impossibilidade da Polícia Militar ter ido no local no momento desse acidente, porque estava atendendo outros dois acidentes. E, depois, ele foi localizado pelos policiais militares na UPA, onde esse motorista de 54 anos estava passando por atendimento médico por conta do estado de choque, por conta desse atropelamento. Também no meio da nota, o Hospital Auxiliadora atualizou o quadro desse adolescente, que segue internado na UTI da unidade, por conta das gravidades que acabou sofrendo com as lesões. Tanto traumatismo craniano, como também abdominais, que seria onde um dos pneus do caminhão teria passado, fazendo aí uma grave lesão nesse jovem. A família segue acompanhando o quadro de saúde desse adolescente, pedindo orações de conhecidos e também de colegas de escola. E a Polícia Civil recebeu o boletim de ocorrência feita pela Polícia Militar para abrir inquérito e começar a investigar esse acidente, Israel. Legenda Adriana Zanotto